Chegamos em Corumbaíba! É isso aí pessoal, Corumbaíba no vídeo de hoje. Pessoal, Corumbaíba é um município brasileiro do interior do estado de Goiás, região centro-oeste do país. Sua população, estimada pelo IBGE, num censo realizado em 2017, é de aproximadamente 10 mil habitantes. E aqui à esquerda a gente já pode ver uma fábrica da Goiás Minas, que produz o leite Italaque. E aproveitando que muita gente gosta, eu vou falar um pouquinho da Italaque, certo? A Italaque, pessoal, é hoje uma das principais indústrias do setor lácteo do país. Seus produtos chegam a mais de 20 mil pontos de venda. Quem não conhece a Italaque, não é verdade? Possui fábricas, postos de captação e produção nos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rondônia, Pará, Rio Grande do Sul e Paraná. E essa é a unidade de couro Maíba, que fica lá em Goiás, que possui uma capacidade instalada de 3,2 milhões de litros e produz bebidas lácteas de 200 ml em um litro, creme de leite, doce de leite, leite condensado, leite em pó e aquele leite integral de caixinha. Agora vamos para Coro Maíba. Pessoal, a principal atividade econômica do município é a agroindústria, cuja pecuária leiteira tem papel de destaque, haja vista pela presença da fábrica da Goiás, Minas. O comércio de bens e serviços também são atividades significativas. O produto interno bruto aqui, onde eu pesquisei, está meio desatualizado, de 2020 a 2004, era de 130 milhões de reais, mas isso deve estar muito para trás, porque nos últimos 20 anos o estado de Goiás e todas as cidades cresceram muito. Pessoal, cidades que fazem limite com Coro Maíba, Araguari, Nova Aurora, Kumari, Itapemiri, Marzacão, aliás vai ter vídeo de Marzacão aqui no canal, tá bom vídeo de drone, Água Limpa, Tupaciguara, eu tenho parênteses em Tupaciguara, Buriti Alegre e Caldas Novas. Pessoal, inclusive, eu conheci Coro Maíba, porque você passa por dentro dela, quando você está indo aqui, do estado de São Paulo, lá para a cidade de Águas Novas. E já aproveitando para lembrar, que tem vídeos de vlog e de imagens aéreas, aqui no canal sobre Caldas Novas, tá bom? Então digita aí, Jorge e tal, né, Caldas Novas, e vai lá dar uma olhada, tá bom? Tem uma área aí de mais de quase 2 milhões, né, de metros quadrados, tem um IDH de 0,69, que é considerado médio, e aqui eu já aproveito, né, para mostrar para vocês um pouquinho aqui da praça central de Coro Maíba. E aqui nesse sobrevoo rápido, a gente já pode vir ali a paróquia Senhor Bom Jesus da Canaverity. Essa praça que a gente está sobrevoando é a Praça Américo Abílio de Araújo. Lá embaixo, ó, já deu para vocês verem a Cicobi, que é uma cooperativa de crédito que está crescendo muito aqui no Brasil. já deu para a gente ver também os correios, o cartório de registro de imóveis. E agora a gente vai continuar o nosso passeio, né, continuando aí cortando Coro Maíba, como ao fim da cidade. Pessoal, vamos lá, vamos continuar vendo aqui o que a gente pode falar mais de Coro Maíba para vocês poderem conhecer a cidade, né, um pouco melhor. E tem uma coisa que as pessoas sempre perguntam nos comentários. Mas o que tem para fazer, né, turisticamente falando lá em Coro Maíba? Vou te dar, então, algumas sugestões. Pessoal, conhecer a Lagoa Azul, né, Lagoa Linda que tem lá na cidade. Visitar o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. As Caldas Novas ficam do lado. Você pode aproveitar ali para conhecer, né, toda a região. Explorar a Cachoeira do Lago Azul. Tem uma cachoeira muito bonita. Visitar a Igreja Matriz de São Sebastião. Não importa a sua religião. Visitar uma igreja é sempre gostoso. Você pode praticar esportes radicais no rio Coro Maíba, né? Vem do nome do rio aí, Coro Maíba. E esse rio, ele é bem grande. Dá para fazer bastante coisa lá. Visitar a Fazenda São Bento. Dá para conhecer a Cachoeira do Salto. Dá para visitar o Museu Municipal de Coro Maíba. Pessoal, minha voz está um pouco diferente porque eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Resfriado. E o resfriado fechou, né? A região aqui da minha garganta. A voz ficou um pouco mais profunda. Mas aí, no próximo vídeo da semana que vem, garanto para você que já vai estar tudo certinho, tá bom? Para os românticos, apreciar o pôr do sol no mirante do Morro do Chapéu. Participar das festas tradicionais, como a festa do Divino Espírito Santo e a festa de São Sebastião, que ocorre em todos os anos. Desfrutar das águas termais de Caldas Novas. E, claro, saborear a gastronomia local. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Tem bastante vídeo de imagens aéreas, principalmente da região de Ribeirão Preto.